Moradores de Ribeirão reclamam do estado precário que se encontra a Avenida Professora Dina Rize, que é o caminho para vários bairros da Zona Leste. Há muitos anos, esse local é motivo de reclamação. E Ana Luísa Marques está ao vivo no Cândido Portinari e tem mais informações. Ana, boa noite. Boa noite, Zanuelo, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. O que os moradores aqui do bairro Cândido Portinari e os que vão para o Parque dos Flamboiãs reclamam é desse trecho da Avenida Dina Rize. Está todo esburacado, tem muita pedra solta por aí e isso acaba prejudicando os motoristas que passam por aqui. O Márcio, é presidente da Associação dos Moradores, ele está aqui ao meu lado e diz que já está cansado de pedir solução. Márcio, boa noite para você. Há quanto tempo está assim? Há mais de 15 anos a gente vem cobrando a prefeitura, entra prefeito, sai prefeito e nada é resolvido. Só promessa, muita promessa e nada é feito no local. Muitos buracos, falta de segurança. À noite, esse tempo atrás, um empresário do bairro foi assaltado por andar devagar. São milhares de buracos no local. E vocês já fizeram até protestos, você estava me contando? Sim, já cansamos de fazer protestos. Já fizemos dois, três, quatro protestos aí, fizemos vídeos e nada é resolvido. Só no momento eles falam o que vão fazer, mas nada é feito. E tem o problema da insegurança? Com certeza, pode ver que o local é escuro e não tem segurança nenhuma. Você já presenciou algum acidente? Já teve acidente de moto, pneus de carro estourado, assalto. E essa é praticamente a única entrada para vários bairros? Com certeza, tem uma outra, mas a outra é muito distante, a volta tem que dar uma longa volta. E aqui é mais próximo para os moradores. Ok, Márcio, muito obrigada pela sua participação. Bom, nós entramos em contato com a prefeitura para saber quando esse problema vai ser resolvido. E eles mais uma vez nos deram aquela mesma resposta. Que vão enviar uma equipe até aqui para ver a situação e programar o reparo. Mas, como sempre, não nos deram um prazo. Eu volto com você, Zanoelo. Ok, Ana, que mostrou hoje a aclamação do senhor Márcio, que é o presidente da associação e do bairro. E também dos moradores com relação ao estado precário da Avenida Professora Dina Rizzi. Aninha, até já.